Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, olha só gente, muito tempo atrás, lá no início da equipe da Foc, né, eu fiz parte ali da equipe de divulgação da Foc, né, e trouxe Foc pra vocês quando ninguém acreditava, e eu falava pra vocês, essa criptomoeda tem potencial por conta do investimento massivo que a equipe dessa criptomoeda está fazendo, e o que que aconteceu? Foc acabou parando dentro da Binance, e hoje gente, eu trago pra vocês a Focita, uma criptomoeda que também, né, começou aí como quem não quer nada, né, uma pré-venda ali dentro da Pink Sale, foi uma pré-venda de sucesso, e hoje está fazendo ali um grande sucesso no mercado de criptomoedas, só que com o diferencial, ela está no início ainda de toda a sua trajetória, Então essa criptomoeda chamada Focita ali, a esposa de Foc, é uma criptomoeda que tem um grande potencial de parar dentro de uma Binance e valorizar bastante nos próximos anos, porque a valorização de Foc, gente, não foi de uma hora pra outra, tá, foram anos de trabalho até Foc chegar onde chegou, Então Focita hoje é uma criptomoeda que talvez se você comprar um dólar, cinco dólares, dez dólares dela, ela em alguns anos possa te devolver muito dinheiro, né, isso ali, né, é uma perspectiva que nós temos ao olhar para o futuro de Focita, né, vendo o que aconteceu com a Floc, E olha só, Focita é um token meme descentralizado conduzido pela comunidade, com equipe dedicada, impulsionando, desenvolvendo nossos bastidores para tornar esta maior moeda meme de 2024, isso mesmo, gente, Então você observa que ela é uma criptomoeda, né, meme coin, construída aí na rede da Binance Smash Chain BEP20, que visa criar uma comunidade divertida, envolvente, centralizada em memes e criptomoedas, A missão deles aí é fornecer uma plataforma para entusiastas de memes se conectarem, compartilharem e participarem de atividades relacionadas a memes, ao mesmo tempo que exploram o potencial da tecnologia blockchain, Então vocês observam ali que a todo momento essa criptomoeda, ela cita que o poder dela está na comunidade, justamente, né, da forma que aconteceu com a criptomoeda Floc, Olha só, gente, é uma criptomoeda que vem apenas, olha só, por 100 bilhões de tokens, tá, 100 bilhões de criptomoedas e pode ser uma das criptomoedas mais faladas aí nos próximos anos, Porque a sua trajetória está apenas começando, então com tudo isso ali, muita gente ainda está entrando ali no barco da Floc e isso pode acontecer de uma forma gigantesca ao longo do tempo, Acumulando holders e mais holders, porque os caras não estão brincando, olha só, vou mostrar aqui para vocês, já foi listada aí dentro da CoinGap, conforme vocês podem observar, Ela já foi listada dentro da CoinMarketCap e hoje é uma criptomoeda que realmente está dando o que falar, porque, olha só, já está dentro da BitMart, tá, e da Bilaxi também, Então, meus amigos, não é brincadeira, porque a própria BitMart trouxe para você essa informação quando ela fechou ali a listagem, né, para que ela fosse, né, negociada dentro da BitMart, olha só, A BitMart tem o prazer de anunciar a listagem primária exclusiva de Floquita, isso mesmo, olha lá, gente, vocês observam que ela começou ali, né, Sua negociação no dia 22 do 3 de 2024 já entrou para uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, né, começando a ser negociada dentro da BitMart no dia 22 do 3 de 2024. E não para por aí, porque você vê ali, né, diversas parcerias sendo fechadas e a nossa querida Floquita realmente vem mostrando o seu potencial Diante, né, da nossa querida corretora de criptomoedas BitMart, porque entrar para BitMart, meus amigos, não é brincadeira, os caras estão investindo pesado. E com toda essa disputa que nós temos ali pro mercado, parcerias são importantíssimas. Olha só, gente, CLS Global, a CLS Global está entusiasmada em colaborar ali com a Floquita, Um meme coin fofo que está fazendo sucesso na rede BSC. Como formadores de mercados, temos o prazer de apoiar a Floquita, que possui 100% de propriedade do Floquita Army. Vamos apoiar essa gente, conduzida ali pela comunidade, que incorpora memes, riso e espírito, olha só, da cripto e inovação, né, Os caras já mostraram aqui que estão fechando uma parceria gigantesca ali, exclusiva com a Floquita, fazendo com que a Floquita ali se torne uma das criptomoedas mais promissoras dos próximos tempos. E não para por aí não, tá bom, gente? Vocês observam que hoje essa criptomoeda já bate ali 10.863 holders, 10.863 holders. Sua capitalização de mercado chega ali em 6.491.845 dólares, é uma criptomoeda que vem auditada, vem com KYC, e olha só, Ela sempre está figurando aí nos top trends, né, das grandes casas ali de acompanhamento de criptomoedas. Olha só o gráfico dela também, você observa que esse gráfico aqui mostra que tem uma possibilidade de crescimento muito grande ali no médio e longo prazo, E é uma criptomoeda que pode sim disparar e fazer com que você venha ganhar muito dinheiro, porque as compras continuam entrando. São compras altas, gente, 159 dólares, 29 dólares, 46 dólares, olha só, 121 dólares. E isso lhe mostra que nós temos um potencial, né, dentro dessa criptomoeda, que é uma criptomoeda gêmea. Então, assim como aconteceu com a nossa querida, tipo aí no Coin, com a nossa querida Baby Doge Coin, A nossa querida Floquita também vem para o mercado cripto mostrando que quer chegar longe. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha esse vídeo aqui da nossa querida Floquita, tá, vocês podem observar o vídeo da nossa querida Floquita que está circulando nas redes. Meus amigos, daqui a pouco essa criptomoeda está em Hong Kong, essa criptomoeda daqui a pouco está espalhada em tudo quanto é lugar, né, Porque, olha só, você tem ali, ela dentro ali dos conteúdos asiáticos, né, você tem ela aí, né, também, né, gente, passando em tudo quanto é lugar que pode ser. E eu me lembro que quando o Flock começou, né, a sua trajetória, o Flock começou da mesma maneira, né, gente. Não foi brincadeira, não. O Flock fez ali essa mesma trajetória que a nossa querida Floquita está trazendo. Olha só, gente, vocês observam ali, né, que nessa filmagem, né, vocês observam que os caras estão investindo pesado aí na nossa querida Floquita ali, ó. E olha só, isso aqui é em Hong Kong, tá, galera? Uma filmagem aí em Hong Kong da nossa querida Floquita, olha lá, né, os carros passando e ela naqueles painéis gigantescos que ficam ali na cidade, né, os caras colocam. E olha só, não para por aí. Agora você tem outra imagem também, vou pausar essa imagem aqui pra podermos ali abrir a outra imagem, né, o outro vídeo ali da nossa querida Floquita na rua ali da SpaceX, ali dentro da SpaceX, olha aqui. Aqui é a SpaceX e aqui é a nossa querida Floquita, né, ela passando ali no painel ali de propaganda da rua ali da SpaceX. Meus amigos, não é brincadeira, né, realmente as coisas começam dessa forma. É uma criptomoeda ali que vem crescendo bastante, conforme vocês podem observar, vem dando um bom ponto de oportunidade. Olha só, vamos de negociação, então, as últimas 24 horas, 1.915.953 dólares, né, 3.355 transações nas últimas 24 horas. Olha só, gente, quando ela bateu ali, né, o seu topo histórico, ela fez 299x, né, você vê ali, né, que desde a sua pré-venda até agora, né, no momento que ela se encontra, ela está em 32x, mas já bateu 299x. Meus amigos, não é brincadeira, a Floquita vem para o mercado trazendo para você essa grande oportunidade. É uma criptomoeda de comunidade que está investindo pesado e isso aqui sim pode se tornar a próxima Floquita lá dentro da Binance. Aquele negócio, no começo, muita gente não acredita, não. Mas quando ela começa a ser listada dentro de uma Coinbase, de uma Binance, dispara as pessoas, lembram, é, lá atrás eu poderia ter entrado naquela criptomoeda. E é justamente isso ali, né, gente, porque suas comunidades crescem bastante. Quase 10 mil membros aqui dentro do aplicativo Ex, eles trazem todas as informações atualizadas ali a todos os momentos, né. Então, contudo, isso ali, né, gente, é uma criptomoeda que está indo para cima e os caras querem fazer ela crescer ali cada vez mais. Dentro do Telegram ela já bate ali, né, gente, recordes, porque os caras estão trazendo todas as informações importantes e colocando aqui, ó. Você vê ali, né, que os caras estão em fase de testes ali na fonte, né, Ethereum, Sol, isso mesmo, fase de teste. Você vê ali, ó, listagem corretora de criptomoedas ali chegando, mais listagens, né, gente. Você vê ali, né, você tem recompensas também, né. Então, cara, é uma criptomoeda que está fazendo de tudo, né, os caras estão trabalhando forte e isso ali, né, se reflete ao longo do tempo. Bora ver o que é que vai dar, coloca aí nos comentários qual o seu ponto de vista, porque Floquita pode sim se tornar ali uma mega gema do mercado de criptomoedas. Eu quero saber qual o seu ponto de vista, coloca aí nos comentários o que você acha, porque essa criptomoeda pode sim deixar muita gente rica. Eu quero saber, coloca aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like, não é inscrito no canal, não se inscreve no canal. Um forte abraço a você e até o próximo vídeo.